Vamos para o treinamento do Corinthians de final de semana para a gente conversar com o nosso querido Flávio Adalto agora na direção do futebol do Corinthians. Vamos ver. Apita, gesticula, cobra. Oswaldo de Oliveira é intenso na semana pós-clássico da goleada sofrida para o São Paulo. O Corinthians com ele de treinador caiu na Copa do Brasil. Só venceu uma de cinco partidas. Eu não caí de paraquedas, mas eu vim no meio do tiroteio. Eu estou aqui para trabalhar e não para fazer milagre. Essa situação de tirar leite da pedra não existe. Não que aqui tenha pedra para tirar leite, não é isso que eu quero dizer também. Eu não me atemorizo com os resultados que o Corinthians tem conseguido até agora. Eu prefiro programar o meu trabalho para que isso que está acontecendo agora seja parte inicial de um trabalho que vai ter continuidade. E se Deus quiser, vai conseguir, como já aconteceu em outras épocas, com bastante sucesso, vitórias e títulos. Mesmo assim, a vaga na pré-libertadores está próxima. O Corinthians é o sétimo na tabela do Brasileirão. Há um ponto do G6 que pode virar G7 se o Galo conquistar a Copa do Brasil. O desafio de quarta-feira é em Floripa contra o desesperado Figueirense, afundado na zona do rebaixamento. Oswaldo de Oliveira será obrigado a escalar uma defesa quase toda reserva e muito jovem. Sem Fagner e Balbuena nas eliminatórias, prováveis ausências. E Wilson, suspenso. O professor tem treinado com Léo Príncipe, de lateral direito. Na zaga, Pedro Henrique e Léo Santos, garoto de 17 anos que sequer estreou como profissional. E Marciel, volante improvisado na esquerda, já que o Wendel realiza trabalho específico para atenuar dores musculares. E Guilherme Arana, substituto imediato, está a serviço da seleção sub-20. Camacho, de volante, junto com Williams. Giovani Augusto e Marquinhos Gabriel nas pontas. Rodriguinho armando por dentro. Luca de centroavante. Escalação do coletivo de ontem. Com o goleiro Walter de titular. E o Cássio? Volta para o banco? Vai jogar sempre quem eu julgar que está em melhor momento. Não há uma situação definitiva para mim. É, Oswaldinho. Dizem que um grande time começa por um grande goleiro. E o Corinthians, nesta posição, pelo jeito, está bem servido. Então, que os homens de linha façam jus nas quatro rodadas finais e garantam a vaga. Antes da gente conversar com o Flávio, troféu, mesa redonda. Os jornalistas estão com a palavra. Três de cada posição já escolhidos. Vai ser uma festança, Michele. É verdade, Flávio. Agora, a votação que você fez pela internet, agora os nomes estão com uma comissão de jornalistas de todo o Brasil. E eles vão escolher os vencedores. A gente nem tem ideia de quem pode ser o vencedor. Mas essa grande festa vai ao ar que dia, Flávio? Vai ao ar dia 11. 11 de dezembro. 11 de dezembro vai ao ar o Troféu Mesa Redonda. E a gente quer agradecer três grandes empresas que estão conosco na 13ª edição do Troféu Mesa Redonda. O Oscar do Futebol Brasileiro. A grande Luxe Color. A nossa querida Baltec. E a cerveja, a outra. Fazendo uma festa espetacular para vocês. Vai ser uma festa maravilhosa. Bacana. Flávio, já deu para você fazer um diagnóstico do time? Não é o momento ainda? Enfim, em que estágio está o seu trabalho que a gente sabe mal começou? Bem, Flávio. Inicial, é óbvio. O meu, o do Osvaldo, de vários jogadores. E projetando 2017 sem esquecer que a gente tem 2016. A gente não esqueceu, não. A gente está confiante. A gente acredita que nesse ano ainda vamos atingir o mínimo que a gente poderia atingir para um time que se modificou todo, para um time que mudou toda a sua estrutura. E eu vejo algumas desconfianças, algumas pessoas falando o que é que vai acontecer. Vai acontecer muita coisa. O Corinthians vai se reestruturar. O Corinthians vai, dentro das suas possibilidades e necessidades, ter reforços no ano que vem. A gente não vai ficar citando o nome. Você cita um nome de jogador, aparece em mais 10. Você cita 10, aparece em outros 10, fica 20. Um jogador que você pensa na inicial em ter um determinado valor de investimento, ele dobra ou triplica a partir do momento em que surge algum interesse. Então, hoje, a gente não tem interesse em mais ninguém. A gente tem interesse nesse time, em conseguir vencer o Figueirense no meio de semana. A gente vai estar lá com o time remodelado, reformulado, mas com ganas de vencer. Posteriormente, a gente vai ter um jogo contra o Inter de Porto Alegre, vai ter Cruzeiro. A gente vai ter ainda que encerrar esta fase de competição, ter o mais importante, um jogo direto contra o Atlético Paranaense. É muito difícil você falar, eu já vi tudo, eu conheço. Não, ninguém conhece nada disso outro dia. Eu vou estar lá permanentemente aprendendo, mas sabendo que o Corinthians pensa grande, não pensa pequeno, não aceita esse momento, não quer viver em 2017 isso que está vivendo agora. Não é nenhuma catástrofe, mas para o corintiano, abaixo do primeiro lugar já é péssimo. O segundo é horrível. Qualquer posição que não seja a conquista de título para o corintiano é um negócio, assim, dramático. E esse dramatismo a gente não vai querer que ele atinja essa equipe nesta reta final. São quatro jogos, com possibilidades amplas, com um confronto direto de chegar a Libertadores. É tudo? Sim, é tudo o que a gente tem para hoje, é tudo o que a gente pode almejar neste momento. O resto seria sonho. E em relação ao Oswaldo Oliveira, que eu vi falando agora há pouco, ele não caiu de paraquedas, não. Se a gente lembrar que o primeiro título mundial do Corinthians, em 1970, em 2000, foi com o Oswaldo Oliveira. Depois nós tivemos um campeonato paulista, nós tivemos um brasileiro. E o Corinthians teve, ao longo dos anos, times fortes, técnicos competentes. É só a gente lembrar aqui, quatro técnicos da seleção brasileira em épocas recentes. O Luxemburgo, o Parreira, o Tite, enfim, o Mano, que deixaram o Corinthians. E o Corinthians não é um problema do técnico em si. O Corinthians mudou muito, mudou a comissão técnica, mudou toda a sua estrutura, toda a sua base. Posso ter uma série de jogadores recém-contratados que ainda não conseguiram render o que deles se espera. Mas não pode dizer nunca que não são bons jogadores. Então são jogadores que precisam de uma fase de adaptação, uns mais, outros menos, que não vai ser possível nesse ano, não. Nesse ano a gente quer jogar para o gasto, para as necessidades do Corinthians, que o corintiano quer essa vaga na Libertadores. E a gente também quer, acredita nisso e confia nesse grupo de jogadores do Corinthians. São Flávio, uma pergunta. Você foi muito corajoso em estar admitindo publicamente que o Corinthians realmente tem limitações no atual time e que o Corinthians tem um objetivo, que é classificar para a Libertadores. Mas como é que está o ambiente lá dentro? Os jogadores estão sabendo disso? Porque você, a gente conhece há muito tempo, você é um cara esclarecido, é um cara que viveu bastante na vida, teve alegrias, decepções, aquela coisa toda. E evidente que aguenta o tranco quando alguém te joga na cara, que tem cara melhor que você, mas você está num lugar que tem que jogar, né? E vai ter que jogar e classificar o time. Agora, tem cara que não tem nível intelectual para entender isso. Vai achar que vai estar de lado, que estão me usando. Qual é o perigo disso, Flávio? Olha, dirigente não ganha jogo, ele perde. Se ele atrapalhar, ele perde. O que eu posso dizer é o seguinte, é um grupo que tem jogadores competentes, que tem jogadores que poderão dar mais na sequência, que sabem o momento que o time vive. Isso foi dito com todas as letras, pelo Osvaldo, por mim, pelo presidente Roberto. A gente tem dito com clareza, tem dito com a máxima liberdade de poder se expressar e deixar com que eles se expressem também. Agora, dirigente perde? Perde quando ele faz besteira. A gente não teve nem tempo de fazer besteira e espero não fazer besteira. Mas o Corinthians tem que planejar 2017. Ah, mas vai planejar e esquece agora? Não. Não podemos esquecer agora, Chico. E esses jogadores são competentes, são profissionais responsáveis. Eu fui pegar lá a relação dos problemas surgidos no último ano. Problemas disciplinares, problemas de comportamento. Nós temos uma discussão, um entreveiro entre dois jogadores no ano inteiro, então é um grupo disciplinado. Jogadores que vieram. Tem jogadores muito bons que não renderam como se esperava. Mas eu uso um exemplo que pode ser... não é pedante, não. Você tinha um jogador como o Jadson, que eu via todo dia onde? E na arquibancada. Eu ia ver jogo lá no Setor Oeste, ele sentadinho lá com a família, esposa, filhos, vendo o grupo jogar. Ora, mas é isso que nós trouxemos. E foi um dos grandes jogadores do ano passado, em função de que foi lhe dado tempo para que ele rendesse. Quem sabe o Guilherme não precise desse tempo, o Marquinhos Gabriel também não precise desse tempo. O Giovani Augusto, que já mostrou ser um belíssimo jogador. E outro exemplo que não é do Cartola, não é do dirigente, Chico. É um exemplo que está aí para a gente não desmentir. Hoje é difícil desmentir. Quem joga o que o Corinthians jogou? Disse o Oswaldo outro dia numa prevenção. Contra o Flamengo, com 50 mil pessoas. Domina o adversário, faz gols, faz triangulações. Joga tudo o que pode. E de repente não consegue repetir. Nem contra a Chapecoense, nem nesse desastre que foi o jogo contra o São Paulo. Então, tem jogadores com valores a serem explorados ainda. Tem valores que não rendem o que se esperava, por razões as mais diversas. Mas tem um técnico competente, tem uma estrutura boa, tem um CT maravilhoso. Tem sonho com o futuro e é campeão de 2015. Então, tudo isso, se você somar, não é para entrar em desespero, nem para fazer maiores loucuras, nem para sair chutando mesa agora não. Agora é a hora de ponderação, de entender aquilo que o técnico quer. E ele é competente, não só por ter sido campeão mundial com o Corinthians. E na conversa que teve agora há pouco sobre psicólogo e tal, ele inclusive é formado em psicologia também, o próprio Oswaldo. Então, tem outros psicólogos. O próprio técnico é um psicólogo. Nós temos o Oswaldo, nós temos o Alessandro, nós temos o Luiz Alberto. Toda uma estrutura de grande time. Isso que é o importante. Não é um time que chegou a um título ocasionalmente. É um time que chegou a um título do ano passado pela sua estrutura. E que este ano não teve o rendimento em função de todas as transformações. Não quero falar de arbitragem, eles erram contra, erram por favor, erram por tudo quanto é jeito. Não é por isso que o Corinthians está aí. É porque não conseguiu se firmar num ano excepcional. Se você pegar aqui o Corinthians nos últimos 10 anos, ele foi, no Brasil, nós temos os números, o que menos técnicos trocou. Ele viveu quase que com Mano Menezes e Tite. Posteriormente, nesse ano, não. Nesse ano a gente teve o Tite, a gente teve o Cristóvão, a gente teve o Carilli e agora tem o Oswaldo. Não é comum para a Corinthians. O Corinthians se habituou a não trocar. E a nossa ideia é não trocar. É remontar aquilo que já foi muito forte, mas que pra mim ainda tem uma força a ser explorada. Wanderlei? Bem, eu queria dizer, em primeiro lugar, pegando a linha do Flávio, ele disse aqui que o Corinthians não sendo campeão é péssimo. Que o Corinthians não sendo vice é horrível. Então, seguindo nessa linha, se o Corinthians não ficar entre os que vão participar da Libertadores, entre aspas, é dor de rebaixamento. Essa é a minha primeira observação. A segunda, eu queria perguntar para o Flávio se esse assunto que está efervescentes, são dois assuntos efervescentes. O primeiro é o fato do presidente estar sendo acusado de ter assinado um documento antes de ser presidente e alguns consideram, pelo menos, a possibilidade de discutir impeachment. A segunda pergunta é com relação à Lava Jato que chegou à Arena do Corinthians. Isso, esses dois fatos, de alguma maneira, interferem no futebol do Corinthians ou os jogadores estão absolutamente desligados dessa efervescência toda? Sucintamente, na minha visão, não interfere no resultado de campo. Não que eles estariam blindados, que é uma frase muito comum que tem sido utilizada. É que eles vivem o trabalho deles no dia a dia. Não acho que haja interferência do que acontece do lado de fora para o lado de dentro do centro do treinamento. O clube é outra história. O clube sempre foi explosivo. O Corinthians, em sua história, sempre viveu momentos desta forma, muito agitados, muito fortes, com maremotos chegando e tsunamis passando a porta e sobrevive como grande. Ele não sobrevive como pequeno, sobrevive como grande. Você falou em Lava Jato. Flávio, eu posso dizer que sei aquilo que vocês sabem, aquilo que a mídia, de um modo geral, tem noticiado. Infelizmente, o nome do Corinthians tem estado dentro deste bolo, mas eu vejo de uma forma também muito simplória, aparentemente, mas verdadeira. O Corinthians, em quaisquer circunstâncias, ou por erro de seus dirigentes, ou por erro da construtora, ou de quem quer que seja, o Corinthians é vítima. O Corinthians, nessa história, é vítima, mas todos nós, corintianos, queríamos o sonho do estádio. Se ele vem e tem que passar por essa turbulência agora, vamos passar por essa turbulência. Isso em relação à Lava Jato. Ah, dizem que vem coisas mais fortes, mais duras. O Corinthians, nesse caso específico, seria vítima de um estado de coisas que a gente não conhece. Eu faço parte junto com o Roxy Tadini, junto com o Emerson Piovesan, junto com o Newton Ferrari e com o Luke. Nós somos cinco membros que temos que, na sequência, analisar, eleitos pelo conselho, analisar o que a auditoria está conseguindo apurar. Até agora, não nos chegou nenhuma informação. Estamos há seis meses em busca de informações e essas não chegaram. Mas vão chegar. Pelo que me consta, dentro de duas semanas, três no máximo, a gente terá dados, números. E o Corinthians, através do presidente Roberto, já se manifestou anteontem, me parece, dizendo o seguinte. Aqueles que prejudicaram o Corinthians vão ter que ressarcir o Corinthians, se é que prejudicaram o Corinthians em termos econômicos e financeiros. A gente fala, mas não pode afirmar qualquer ocorrência se a gente não tem informação mais detalhada. Está tudo lá em Curitiba. Não afeta, na minha visão, o time do futebol. Você fez uma outra colocação. Não, as duas. Você falou. Mas é que tem um detalhe importante. Há uma corrente forte de pessoas influentes no Corinthians, eu queria atuar com a afirmação ou não, que defendem a suspensão de todos os pagamentos com relação à arena. Nem carnê para o BNDES, nem para a Caixa. Não se paga nada enquanto tudo isso não foi esclarecido, se o Corinthians efetivamente foi vítima de uma meteção de mão. Sobre essa possibilidade de se suspender de imediato ou dentro de alguns dias, todo e qualquer pagamento, até que tudo seja esclarecido, essa possibilidade existe? Ela pode vir a existir. Não é um assunto alheio àquilo que tem sido discutido. Tem sido discutido todas as vertentes em relação ao futuro do Corinthians, ao futuro da arena, à dívida, qual é a dívida real, qual é a dívida irreal. Enfim, tudo isso está sendo discutido e tem a anuência da diretoria. A diretoria não se esconde, não. O Roberto não tem se escondido, não. Mesmo diante de algumas ameaças, algumas que podem ter algum efeito, outras nenhum efeito. Eu acho que neste momento, não é momento para aquele que é corintiano de verdade, fazer marola. Eu acho que esse é o momento de a gente ter compreensão, de a gente conviver com o fato que está aí, não esconder, não jogar nada para debaixo do tapete. Mas é difícil para o presidente, é difícil para mim como diretor, para os demais dirigentes, presidente de conselho, presidente de core, você ser taxativo em alguma afirmação. Porque você pode ser surpreendido. Surpreendido com alguma coisa que possa ser positiva ou negativa. Agora, simplesmente, falar em suspender, dar calote, isso não rima nem com o Corinthians. A gente vai querer sim, é ter conhecimento real de tudo o que aconteceu. É um direito que o Corinthians tem e pagar aquilo que ele julgar que seja justo. Isso está sim em pauta, não é nada para ser escondido, não. O Godoy vai perguntar, o Helena também, e o telespectador também quer falar com o Flávio Adalto. É isso, Michel? É, exatamente. Mandou pergunta aqui para ele. Então, vamos lá. Sou eu? Sim. Ah, então tá bom. Boa noite, Michel. Boa noite. Não, achei que era o Godoy primeiro. Não, é o seguinte, Flávio Adalto, os nossos telespectadores estão mandando mensagens aqui questionando o seguinte, o que você acha desses treinos longos do Osvaldo de Oliveira à frente do Corinthians, né? Ele está... Treinos de uma hora e meia, às vezes duas horas. Se isso não pode fazer com que o elenco se volte contra o treinador e se isso não desgasta muito o time antes de uma partida de futebol importante. Eu estou rindo porque ele explicou isso na coletiva, explicou a todos, e para nós não tinha que dar justificativa nenhuma, a gente está acompanhando. Ele tem dosado, individualizado a carga de trabalho. Quando você fica duas horas, duas horas e meia num campo de treinamento, não quer dizer que todo mundo esteja durante duas horas, duas horas e meia sendo exigido. Ele mostrou os números, acho que foi anteontem. Olha, o que mais foi exigido foi na base de 67 minutos. Ou o outro treinou durante 30, mas ficou batendo bola mais 25. Essa parte longa de começar um trabalho por volta de três horas da tarde e terminar seis horas, seis e meia da tarde, não está extenuando ninguém, não está machucando ninguém, não está criando nenhum problema, porque ele sabe a dosimetria que ele tem que aplicar. Ele é preparador físico, ele é técnico de futebol, ele quer os resultados como nós queremos e ele sabe os jogadores que podem ser exigidos ou não. Aqueles que estão voltando de uma contusão, que tem problemas musculares, enfim. Tem toda uma estrutura atrás dele e diz assim, você pode fazer isso. Tem um corpo de fisiologistas, tem um corpo profissional que diz para ele assim, você é isso que você pode fazer. Ele é muito inteligente para fugir das regras normais do esporte e da exigência que um atleta pode ter. Helena, me diz uma coisa, fala-se muito em planejamento, em que medida você tem realmente um planejamento, um projeto para os clientes a longo, a médio e longo prazo? E no que é que esse projeto se debruça? Sobre o quê? Vamos lá. Ele tem vários segmentos, vários tentáculos. Primeiro, primeira coisa, e se qualquer regra é aqui na televisão, é na minha casa, é na sua casa, em qualquer lugar. Você tem que ter um planejamento financeiro. Então, a primeira coisa, antes de ficar sonhando, disse Emerson Piovesan, que é amigo de infância, é um economista renomado, eu quero saber, e a gente quer saber, qual é o planejamento financeiro para 2017. O que a gente pode gastar, o que não pode gastar? Tem que saber a política do presidente, ele não quer fazer doidice. Doidice é deixar dívida para os outros, não é deixar de montar um bom time. Então, primeiro ponto, é você saber o que você pode investir. Se você pode investir 300 milhões de reais, é só não ser burro, Helena, e você vai investir 300 milhões de reais. Se você só tem 30, 40 ou 50, você tem que tirar destes valores o que de melhor você puder atingir. Isso em termos econômicos e financeiros, que é o primeiro passo. Segundo passo, você tem que saber que calendário você vai ter em 2017. A gente sabe que tem Campeonato Paulista, tem Copa do Brasil e tem Campeonato Brasileiro. Teremos libertadores e América? Ah, vamos ter libertadores também. Então, esse planejamento sofre uma alteração em relação à composição de elenco, à composição de quadro de trabalho e prestadores de serviço, aquela coisa. Aí você tem, você, cada jogo de uma libertadores significa entre 700, 750 mil dólares. Isso passa de 2 milhões e meio. Olha, vamos entrar na primeira fase, 4 jogos. Passamos para a segunda, tem mais 4, 8. 8 vezes 7, 56, são 5 milhões e 600. Ora, eu dirigi uma empresa, modestamente, média, pequena, durante 29 anos. Não fiz nada, nunca sem olhar primeiro o que tem no caixa. E o presidente, que também é um empresário, ele olha o que ele pode investir. O que pode, pode, o que não pode, a gente vai sonhar ou tentar conseguir de algumas outras formas. Outra coisa, o Corinthians, tradicionalmente, não estou nervoso não, a minha forma de falar pode parecer que o cara está nervoso. Não, é o meu jeitão de falar mesmo. Olha, o Corinthians sempre foi, Chico, um dos maiores reveladores e talentos do futebol brasileiro. Ele sempre teve times campeões. A gente conversava outro dia com o Oswaldo e lembrava da final contra o Vasco do primeiro Mundial em 2000 no Maracanã. Você lembra quem bateu os pênis? Falei, olha, parece que um foi o Índio, outro foi o Edu Gaspar, outro foi o Fernando Baiano. Foram dando os nomes, eram todos jogadores feitos em casa. Então, essa interligação, quando você fala em planejamento, quantos nós poderemos usar da base? Antes de tudo, precisa saber o que tem essa base para nos oferecer. Nesse momento, tem cinco jogadores da base que foram incorporados ao elenco profissional para se prepararem para 2017. Do Sub-20, alguns tal. Você tem um jogo contra o Figueirense, quarta-feira que vem, e você tem praticamente todo o setor defensivo feito em casa. É numa emergência? É, infelizmente, porque eles poderiam ser lançados de forma mais intercalada. Mas você tem o Léo Príncipe, lateral direito, você tem o Pedro Henrique, zagueiro central, você tem o Léo Santos como quarto zagueiro, e você pode ter um Arana de lateral esquerdo. É difícil? Não, a gente confia. Ou o Marcial, que também é jogador de base. Isso o Corinthians precisa resgatar. Porque aquele que tem amor à camisa, aquele que impulsiona os outros que vêm de fora e vêm com outra característica, outro tipo de comportamento. Então, essa é uma outra parte também do planejamento. E você tem coisas que você não espera e que acontecem. Ou que você espera muito e também não acontecem. Você trazer reforços e esses reforços não renderem aquilo que você espera ou que rendiam em outros lugares. Então, não é uma ciência exata. No futebol, não é na base do 2 mais 2 são 4, não. 2 mais 2 pode dar 7 como pode dar 2. Pode não dar nada. Então, esse tipo de coisa, a gente espera que não ocorra com o Corinthians. Agora, não levar em consideração, Alberto, que foi o time que mais deixou sair jogadores por uma série de circunstâncias, que refez o elenco no meio da competição e que no meio da competição deste ano ainda perde mais 3 ou 4 jogadores. Perdeu o Felipe, perdeu o Bruno Henrique, perdeu o Elisa. Estou dizendo desse grupo de hoje. Já não de 2015 com o Tite. E o Tite ficou no começo deste ano também. Então, eu acho que o torcedor, por mais que ele seja, como nós também, um apaixonado, tem que ver esses fatores, tem que ver esses itens. Que ele tenha que entender, não vou dizer que ele tenha que entender. O torcedor, ele raciocina com o amor, com a paixão, com o coração. Nós temos que ter o amor, a paixão, o coração e a razão também dentro desse pacote. Meu caro Godói, perguntei para o Flávio Adalto. Flávio, é... Você fica brincando, não faz o tempo. Esse negócio de anão do Vanderlei é complicado. É rápido, é rápido. É rápido, é rápido. Flávio, esse discurso seu é maravilhoso. Mas é possível colocar em prática esse orçamento engessado se os resultados dentro do campo não acontecerem? Se ele for real, é possível. Se ele for irreal, sonho. O de 2016 foi um orçamento planejado, programado. O Corinthians fez os investimentos devidos à sua época. Perdeu um monte de jogadores, mas fez investimento. Jogadores alguns de ponta até. Não tem jogadores baratos, não. Não foi baciada, não. Foram jogadores importantes. Agora, se não tiver, no caso, a Libertadores, cai um pouquinho. Mas, de qualquer forma, vai ter um planejamento igual a dói. Não dá. Como é que você vai trabalhar sem planejamento? Se a conta, no fim do mês, vence sempre. Cada 30 dias que passa, o presidente tem que estar lá, o homem das finanças tem que ir lá, tem que pagar as contas. Se você fizer real, a irrealidade vai nos levar à maluquice. Nós vamos ser linchados. Então, é o seguinte, vai ser feito, o Roberto é competente, o pessoal do departamento técnico também, o pessoal que trabalha com futebol também. O que dá para planejar, quando fala... Dá para planejar, por exemplo, o Florida Cup. Olha, a viagem do Corinthians para os Estados Unidos é dia 11, joga dia 15, joga dia 18, volta dia 21. Esse é o planejamento burocrático. Todo esse planejamento está sendo feito. Mas, qualquer outro tipo de planejamento, você depende de dinheiro, de recursos. E o Corinthians tem, terá os recursos, sim, dentro das suas possibilidades. Não dá para a gente falar que vai trazer o Messi, ou como brincou o Osvaldo, nós vamos trazer quem que ele falou? Acho que é o... O Ibra. Ibra, Ibra Novich. E eu brinquei e falei o Soares. Não, mas jogadores bons dentro do futebol brasileiro dá para trazer. Mas se quiser vir também, pode vir. Pode vir também.